Eu vou conseguir 100 dragons em 24 horas trocando no Blox Trots Mas pra isso eu tenho um desafio de ficar comprando frutas Porque a dragon vai ser a nova fruta mais forte da atualização Então assiste até o final pra descobrir o que vale a dragon Hoje eu vou em busca aqui das 100 dragons do Blox Trots Recentemente eu tô em busca delas Eu tô com 24 dragon fruit Mas eu preciso de mais, sinceramente Isso daqui é bastante Mas eu quero guardar, galera Pra quando vir o update A dragon vai ficar muito mais cara do que já é Então preparem suas dragons Que eu recomendo mesmo Fazer várias trades A gente tá com 24 E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser mandar no Discord do Blox Trots Vamos tentar encontrar alguém Aqui então, galera O meu mano vai querer o Notifier Então é claro que eu vou colocar aqui E eu achei que a troca dele vai valer a pena Afinal, ele vai mandar uma Kitsune Depois eu posso trocar por outra dragon, né? Já que a Kitsune tem quase o mesmo valor Então vamos lá, véi Que agora o cara vai notificar tudo Eita, fi Agora sim A gente vai ter mais 3 dragons Aí rumo a que as 100 dragon fronts vai ser difícil Já deixa eu agradecer aqui, meu irmão E thanks Acabou de chegar Mais um, rapaz Então agora eu preciso colocar uma frutinha aqui Especial, velho Dessa vez essa leoparde Cara, essas 4 dragons estão caríssimas, velho Sério, eu tô ficando careca Então vamos colocar aqui Pera aí O homem já tem a leoparde E bom, a troca aqui foi agora Pela Venom e também o Macquake Caraca, véi Não sei nem quando Quando eu tô aqui Mas vem caminho Que é isso, véi Isso é louco O negócio é carinho, velho Mas juntando com a Venom Caraca, eu saio quase pelo preço da Kitsune F, já já acabam meus robôs aqui Que eu tô ficando pobre Trocando tudo assim E olha que a gente ainda tá com 31 dragons Ainda falta 69 Eu vou ter que trocar muito, galera Pra chegar ainda nesse nível Beleza, os meus manos pediram aqui Uma Prime Spirit Agora eu vou mandar, velho Pela Dragon E também Kitsune, cara Depois eu tenho Que pegar aqui mais fruta, velho Eu acho que vai acabar minha trade Ai, rapaz Acabou, velho Pera aí que eu tenho mais uma Aí, sim Opa, tá sobrando Então vamos Agora a gente tem aqui 34 dragons É, fi Tamo sinistro E rapaz Estão falando aqui em uma língua que nem eu tô entendendo Beleza Bora trocar aqui Por uma Peopard permanente A gente agora vai conseguir Fazer a nossa última trade, velho Valendo Gustavo, velho Agora a gente alcançou 5 de 5 Tamo quase chegando na cinquentinha Metade do que a gente precisa Agora faltam mais 60 dragon fruits Agora eu vou encontrar mais pessoas aí Pra trocar Ai, ai, velho Já se passou 6 horas E eu preciso de 62 frutas Ai, isso daqui é fruta demais, cara Ai, cara Vamos trocar aqui Deixa eu perguntar qual fruta Que rapaz Eu tô trancando com tanta gente Que eu já não tô nem mais sabendo qual fruta Que o cara quer, velho O meu mano Que isso aqui é Kitsune, cara Então vamos mandar braba Ai, fi Essa dragon aqui tá ficando cara, velho E sinistra Bom, agora vamos fazer essa tradezona Beleza Trocamos aqui Eita Que agora a gente tá ficando aqui, ó Milionário das dragons Ai, fi O homem tá com uma horaga Cara E eu preciso aqui já colocar Outra aqui Kitsune Papai no bolso Porque, meu irmão Essa fruta aqui tá me deixando É pobre, cara Beleza Agora bora fazer Mais trade Ai, fi Tá virando a dança das cadeiras aqui Eu tô tentando fazer a trade O pessoal tá indo também em cima Ai, fi Tá impossível aqui, cara Beleza Agora bora finalizar Ó, tradezona Sinistra, cara Boa, agora vai ser rápido E eu tenho ainda mais três trades Sobrando, ó Boa, agora vamos lá Trocar pra pesa, velho Entrou até o mini Katakuri Esse daqui eu chamei lá no meu Discord Eita Que o Guri aqui tá brabo, velho E a gente vai trocar aqui Finalmente Eu vou trocar, velho E agora Mais quatro dragons Pela Kitsune Ai, cara Eu vou ficar careca dessa vez, velho Não é possível Eita, vamos lá Mais uma troca, cara Lendária Eita, fi Que o cara tem até uma espacionave, velho Mas a gente ganhou aqui mais uma dragon, cara Aí sim A gente tá aqui com várias dragons Mas ainda falta Muito, velho Quarenta e seis Aqui E tamo chegando nas cem dragons Eita, fi Achei o Gustavo E o cara tá cabeçudão, velho Isso é louco Ah, vamos lá Trocar pela Kitsune E agora A gente vai ter Acho que trocado o máximo, né Vamos dar uma bisoiada lá E seba E realmente Cinco de cinco, ó Vamos ver Quanto que a gente alcançou Cinquenta e oito Falta quarenta e duas dragons Agora a gente tá quase, mano Com cem dragons Só mais um tiquinho, velho E a gente já alcança O objetivo De ter cem dragons No Blox Drugs Achei Já o gera Que que é isso O cara teleportou Aqui pra troca, velho Bom, vamos lá E rapaz Eu quero ver A fruta brava As quatro dragons Pra gente ficar tunado Só sei que agora A gente vai tá sinistro, mano Vamos ter mais quatro dragons Ai, eu tenho que trocar rápido Porque, cara O godal de seis horas É gigantesco, velho Na moral Eu tô aqui há entus anos Tentando aí Pegar mais e mais dragons O meu tempo de trade Acabou de passar, velho Ai, eu tenho mais trade Ai, cara Eu preciso fazer Mais treinta e oito trocas Tá acabando, velho Na moral Fazer essas trocas No Blox Drugs É super hardcore, cara Ainda mais Com a fruta Entrando em extinção Literalmente, velho A dos dragões E comenta aí Se você tem uma dragon No inventário Porque, cara Eu já tô me preparando aqui Pra ficar buladão Eu chamei O Oven UFC O cara tem Dez milhões de balde Eu já vou colocar Kitsune É, Fê Tem tanta pouca dragon Que eu tô aí trocando Com o grego Com o brasileiro Com todas as línguas Do mundo Então eu já vou digitar Aqui Se ele quer Kitsune Então vamos colocar Aqui, cara Kitsune Zossame Caraca, velho Ai, ai Eu vejo uma Kitsune Coração Já vai, velho Isso é louco, galera Cada Kitsune É de deixar As calças Aqui no Blox Drugs Rapaz, mais Pelo menos A gente tá pegando As dragãozinhas Da atualização O pior é Que nem eles Acredita, mano Mano, você é BR Aê, ó Que que é isso? O cara falando inglês Comigo E depois falando português Eu que tô sendo É trollado, velho Nessa bagaça Vamos ver se eu acho Mais gente aqui Pra trocar Subimos pra 66 A gente precisa De mais 4 trades Aqui Pra finalizar Desse tempo, né? Nossa, essa aventura Que foi Épica, velho Aqui o homem Acabou de entrar Meu amigo Tá atacando É magma e tudo E aí Enfim, esses caras Tão me trolando Eles tão me pedindo Duas frutas permes Que passam de 4 mil robux Por uma fruta, velho É claro que não, rapaz Ah, que que é isso? O cara já já Que é a bagaça Eu conversei com o cara O cara queria Três frutas permes Né, viu? O cara tá maluco Ele acha que eu sou maluco Ou eu não sou maluco nada, cara Você é louco Os caras já já Vão pedir um inventário Todo do Blox Drugs Eu não sei não, velho Mas é essa drago aqui Rapaz Tá custando A bofonfa, cara Na moral, velho Daqui a pouco, velho Vamos ficar careca E ó Tá chegando, velho O menino Adivinha Eita, velho Beleza Agora eu tenho Três de cinco Trocas feitas Então a gente tá conseguindo O que a gente queria E com isso Eu acho que a gente Chegou em 70, né? Isso mesmo Falta só uma estrentinha Ai, filho Eu tô ficando É fluente em inglês É, cara O homem agora Tá internacional, velho Internacional da shopping Eita, filho Que até eu lembro Deixa eu perguntar Se ele quer Que a Kit Sune Bom, vamos ver O que ele quer, velho Ai, rapaz Bom, bora O homem vai me dar Todas suas dragos ali Ele tá falando, cara É bom que me dê Todas suas dragos mesmo, filho Imagina Um cara ter Todas suas dragos Do Blox Roads O homem quer Qualquer perm, rapaz Eita Vou mandar Essa Venom Aqui que tá Sobrando, cara Ele também já tem, filho Ai Agora eu consigo Aqui trocar, cara Ufa Rapaz Eu já tô careca Aqui, velho Onde é tanto Tentrar a trocar Ih, meu Deus Minha fruta Não tô nem aparecendo, velho Nossa, lagou o servidor Ai, cara Apareceu Finalmente Cê é louco O Blox Roads Aqui sumiu, velho Tudo Até eu tomei um susto Aqui Imagina se as frutas Sobem do nada, velho Ai não dá mais Beliça Cara, que é sortudo, rapaz Já vamos trocar aqui a brabiza Eu acho que tá faltando aqui pouco, hein Até ele disse aqui sim, velho O cara tá maluco É louco Até eu ia ficar maluco, velho Fazendo essas Essas trades muito doidas Eita, cara Chegou aqui um brabo Inscrito no canal, velho Que eu mandei lá no servidor Ai, finalmente A minha última trade É tão hardcore, velho Achar O pessoal que tem quatro dragons Mas também quatro dragons, velho Cê é louco É que é muito difícil, velho Mas então Agora a gente vai ter mais dragons aí Pra nossa coleção Ai, fi Vamos completar a brabiza Ai, meu Deus, cara Tá faltando ainda mais duas frutas Ah, não Assim eu fico careca, velho Isso porque eu vou ter que trocar Mais cinco vezes E depois esperar mais seis horas Pra trocar de novo Ah, velho Isso daqui vai dar um trabalhaço Eita que eu vou trocar, galera Agora Eu preciso das brabas Um maninho Fernando Radical Que, velho Dragon E também Uma magma Eita, cara Duas frutas super poderosas, velho Juntando essa daqui com a outra, velho O cara vai se tornar o farmador De si a biches Uma fruta que se locomove muito bem Mais uma que destrói qualquer, velho Bicho do mar E agora fazendo a trade, velho Finalmente a gente vai conseguir mais dragon Mas vai ficar boladão, cara Nossa Tá faltando ali duas dragon O cara que vai me deixar careca Ai, fi Esse daqui É esse daqui que atirar, velho É o nosso escorpião na calça, não, fi Esse já é de ficar careca, fi É, meu irmão Vamos trocar, então É o Yu Eu vou colocar logo a permiquete sony Meu irmão Vamos fazer a troca lendária aqui De frutas lendárias E também de frutas míticas Ai, cara Tomara que essa dragon vale, sei lá, velho 50 bilhões aí Depois do pidente Que, meu irmão Só tô pegando um milhão de dragons Socorre aqui Eita, cara Tá hardcore aí Quer fazer as trades pelas dragons Faltam só mais duas Porque essa daqui já vai ser a terceira E aí a gente vai tá muito próximo, ó Das frutas que a gente precisa, cara E agora, pronto Fizemos uma A sorte é que chegou mais um maninho, velho Agora eu vou conseguir trocar, velho Logo em seguida Então agora a gente vai ter, velho Enquanto as dragons Ai, cara A gente tá com 94 Tamo chegando bem perto Cara, agora vamos fazer A última trade aqui A kitsune perm Por mais quatro dragons Ai, velho Eu não tô acreditando Que vai pegar, velho A 100 dragons, cara Eita Velho, eu já tô careca aqui De tanto trocar, velho Não dá mais, não Eu tô há muito tempo Cada trade, galera Eu tenho que esperar seis horas E eu acho que eu vou ter que esperar Mais seis horas agora de novo É, velho Vou ter que esperar mais seis horas Então só mais tarde Eu vou conseguir Pegar mais duas dragons E assim ter 100 dragons completas